Fala pessoal, no dia que o Bispo Macedo morrer, será um dia de luto e muita tristeza no Instituto. Sim, isso mesmo. O dia que o Bispo Macedo morrer, será um dia de muito luto no Instituto Butantã. Não foi assim que Jesus se referiu a esse tipo de gente, raça de víboras? Eu queria entender o que passa na cabeça de um sujeito que entra em contato comigo para defender Bispo Macedo. Nem merda, porque se tivesse merda na cabeça de um sujeito desse, você ainda poderia usar como esterco, como adubo, para poder plantar alguma semente positiva, alguma semente que lhe desse o mínimo de senso do ridículo. O que tem dentro da cabeça de uma pessoa dessa que defende o Bispo Macedo, que entra em contato com outras pessoas para defender o Bispo Macedo, é o seguinte, são pequenos bispos macedos em formato de duendes, muitos deles. E esses pequenos bispos macedos duendes, eles vão mordendo os seus neurônios, os neurônios deles, e vão transformando os outros neurônios em pequenos bispos macedos duendes. E assim sucessivamente. Esse processo... Esse processo se chama PUS. Processo de universalização do ser humano. PUS. E ele persiste, se espalha por todo ser da pessoa, por todo indivíduo, até fazê-la dizer EU SOU A UNIVERSAL. O cara construiu um templo que Jesus falou que derrubaria, mano. O cara foi lá e reconstruiu. Na maioria de seus cultos, o nome de Jesus já não é nem mais mencionado. Tudo agora é voltado para uma espécie de judaísmo xilingiling. Um culto judaico adaptado ao que uma pessoa gananciosa deseja. Você viu o vídeo lá, ao ponto dele fazer uma réplica de uma arca pintada de dourado, que nem folheada a ouro é, pintada de dourado, fazer as pessoas se prostarem ali e adorarem aquele objeto. E as mulheres na universal? Se a mulher na universal, ela quiser fazer algo para Deus, ela é ungida com lustramóveis. Porque só isso explica uma pessoa ficar interiquetada, se confundindo com uma mobília, calada, muda e móvel no canto. Ele trata seus súbditos como descartáveis. Ah mulher, mas o que eu vou fazer? O problema é seu, minha filha, não é problema meu. O meu problema é ganhar alma para Jesus, não é que cuidar de viúvas, de marido vivo. Ah, mas eu tenho filho. O problema é seu, eu falei para não ter filho. Ele pega jovens que acreditam ter encontrado Jesus ali naquela igreja e você sabe que quando você está no primeiro amor, você abraça tudo que te dão, você abraça aquela verdade que te passaram como a única verdade absoluta e ele os persuade a fazer vasectomia. Nós até pagávamos para fazer vasectomia, mas teve filho. Você, influenciado pela cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, você fez vasectomia, inclusive uma vasectomia ilegal, clandestina. Sabe por que você esposa tem que fazer a vasectomia, não pode ter filhos? É porque a dona Cristiane e a dona Viviane, as filhas do bispo Macedo, são estéreis. Os impedindo assim de constituírem uma família futuramente, de realizarem esse sonho. E caso eles não se adaptem, caso ocorra algum problema, caso esses jovens não sirvam mais para o sistema, eles simplesmente são cuspidos para fora, em vez deles serem reerguidos novamente caso caiam, são cuspidos e colocados como exemplos de fracasso para os outros. E a igreja não dá a menor assistência, nem seguro desemprego tem. Eu sou a Universal. Então quando um sujeito entra em contato comigo para defender um cara como esse, bicho eu tenho que te perguntar uma coisa, ou você é muito burro, ou você é muito burro, ou você é muito burro, porque você está colocando acima de Jesus esse homem. Tem um ditado que diz, você quer conhecer o seu cônjuge, separe dele. Certamente você já deve ter ouvido isso. E esse ditado consiste no seguinte, quando você separa do seu cônjuge, é que você vê realmente as vontades e desejos que estavam ali no coração dele, sempre estiveram ali causando aqueles conflitos. Então se você separa de alguém, por exemplo, e essa pessoa fica vivendo a mesma vida, ou de repente vai até orar, se dedica, poxa, eu quero salvar a minha família. Então você vê que aquela pessoa não tem problema. Aquela pessoa ali, por mais falha que ela seja, ela tentou acertar. Agora quando você separa de alguém e a pessoa cai na gandaia mesmo e fica com um e com o outro, está visível ali quem foi o causador daquele divórcio, não é mesmo? Esse ditado também eu uso para explicar a seguinte questão. Quer conhecer se o local que você frequenta realmente prega o evangelho que Cristo ensinou? Quer conhecer? Se afaste dele. Se eles te tratarem como um irmão e como se nada tivesse acontecido, se verem em você que realmente é Cristo que nos une e não templo alguma, placa alguma, parabéns, você estava em um local onde o verdadeiro evangelho era pregado. Difícil eu ter coragem para fazer isso, né? Mas você estava. Agora se eles te tratarem como um universaliano, trata os que se afastam dele como alguém leproso, como um extraterrestre, como um extraterráfico. É porque está revelado que aquilo ali não passa o que? De uma seita. Eles começam a ver você como alguém que precisa novamente ser infectado. Eu tenho minhas dúvidas aqui. Eu estou começando a desconfiar que no fundo, no fundo, as pessoas da universal, elas querem sair de lá. Mas elas não podem, porque elas não têm coragem. Porque para sair de lá, elas são obrigadas a cortar um dedo como a Yakuza. Talvez isto explique a aproximação do Bispo Macedo com a Dilma. Mas não com o Lula. Eu estou preso, mas eu sou universal, companheiro. Eu fico pensando comigo, será que o Bispo Macedo tem coragem de fazer como Jesus fez? O que dizem os homens que eu sou? Senhor, uns dizem que tu és de Elias. Outros dizem que és de Jeremias. Bom, nos dias de hoje é muito fácil. Com um clique, você pode saber o que as pessoas pensam a seu respeito. Será que o Bispo Macedo fica no computador procurando ver o que as pessoas falam sobre ele? Ô Macedão, vamos fazer o seguinte então. Se um dia você ver esse vídeo, eu quero que você saiba do seguinte. Que eu tenho muita pena de você. É isso mesmo. Eu tenho muita piedade de você. Porque quando fizerem a sua autópsia, vão descobrir que você é um sujeito como todos os outros. O problema é que você foi o cara mais plus de todos. Ou seja, dentro de você se multiplicaram tantos, inúmeros, pequenos bispos macedos duendes que foram contaminando outros neurônios e outras células no seu corpo e transformando-as em pequenos mais bispos macedos duendes que você se tornou o próprio Bispo Macedo. Ou seja, essa entidade que sabe sei lá de onde vem. E é isso que vai acontecer com todos que dizem eu sou a Universal. Se transformarem em novos bispos macedos. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te dizer aqui. Mais tarde, vai ao ar um vídeo. Um vídeo muito importante. Onde eu vou compartilhar com você uma notícia que está acontecendo na Europa e você precisa ficar atento para tudo isso que está acontecendo. Ou você abre o olho para o que estão fazendo. Ou vai ser tarde demais, cara. Você não vai acreditar no que já está acontecendo debaixo dos seus olhos. Você não tem noção. Já está tudo preparado. Eu quero que você não perca o vídeo que vai ao ar daqui a pouco. Ok? Uma outra notícia que eu tenho que dar aqui é a respeito do meu livro, O Último Poeta. Ele ainda está disponível de forma gratuita para download no site da Amazon. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Vou ver se consigo deixar também nos comentários. Para que você possa estar baixando e tendo o seu ali de forma gratuita. Ok? É só clicar. É só baixar. Não perca o próximo vídeo. Ok? A paz pela espada. Tchau!